Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma tradução que eu fiz do português para o inglês de uma música. Eu acho super difícil e complexo traduzir música, até porque nem sempre a tradução literal fala a mensagem daquilo que o cantor de fato quis dizer. Então foi um processo bem longo. Nesse primeiro momento eu vou compartilhar com você apenas o clipe da música e a tradução escrita. E no próximo vídeo eu vou explicar os bastidores da tradução e como eu cheguei a cada frase. Você vai perceber, por exemplo, que na primeira vez que ele fala inspirar, eu traduzo com uma palavra. A segunda vez eu traduzo com outra palavra. E eu vou te explicar por quê. E foi uma experiência interessante. No primeiro momento eu ouvi a música, achei bonita, traduzi, tradução pronta. Mas depois meio que me deu um clique. E eu entrei em contato de novo com o autor da música e perguntei o que está por trás dessa música? O que você estava pensando? O que você estava vivendo? Depois que eu li o porquê ele escreveu, o que ele passou, o que fazia sentido para ele, o que ele queria de fato passar para o público, gente, me deu uma outra conotação. A música tomou um outro sentido para mim. Inclusive, apesar de ter feito a tradução dessa forma, pode ser que se eu refizesse, eu colocasse algumas frases de uma outra forma ainda. Mas no fim das contas, o que não pode se perder a essência do que ele quis dizer de fato. Por isso que às vezes fica tão difícil você cantar a mesma mensagem dentro da mesma melodia. Essa música foi escrita pelo Alberto Sacramento e John Liborio. Eles são da Bahia. So, ladies and gentlemen, give it up for Alberto Sacramento and John Liborio singing Respirar. Inspirar Fim de um caminho Desenhar Passos a seguir Enxergar Que os sonhos ainda estão aqui E o meu peito ainda sem sentir A resistir Você me ensinou A acreditar Que o amor é maior que a dor Mas estamos vivos E a nossa história Não se resume às mudanças Viver é respirar Viver é abraçar É poder estar com quem a gente ama Viver é desejar É poder te ver sorrir É poder estar contigo Ver crescer os nossos filhos Oh, Alexander Oh, fé Inspirar O início de um caminho Desenhar passos a seguir Enxergar os sonhos ainda estão aqui No meu peito ainda sei sentir A resistir, você me ensinou E acreditar que o amor é maior do que a dor Ainda estamos vivos e a nossa história Não se resume às lutas Viver é respirar, viver é abraçar É poder estar com quem a gente ama Viver é desejar Poder te ver sorrir É poder estar contigo E ver crescer os nossos filhos É poder estar com quem a gente ama Viver é respirar, viver é abraçar Viver é abraçar Viver é desejar Viver é desejar É poder estar contigo Viver crescer os nossos filhos Viver crescer os nossos filhos Viver é poder estar com quem a gente ama